Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há um raciocínio por trás deste Evangelho que pode parecer difícil, talvez até contraditório, mas se a gente assimila a mensagem do Evangelho como Jesus a propõe, nós seremos capazes de compreender qual é a posição de Deus diante do ser humano e diante do pecado do ser humano. Porque nós aprendemos desde sempre que Deus, e de modo especial, isso foi expresso em Jesus Cristo, odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, a história que Jesus conta faz parecer que uma ovelha perdida pode ser motivo de felicidade, de alegria. O texto do Evangelho diz que este homem que deixa as noventa e nove nas montanhas e vai atrás da ovelha perdida, ao encontrá-la, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Então, isso faz parecer que a perda da ovelha é motivo de alegria para o pastor. Isso é verdade, mas o motivo da alegria não está na perda, mas no reencontro. Neste sentido, a expressão do amor de Deus pode ser conhecida pelo ser humano de vários modos. O ser humano pode perceber o amor de Deus, pode acolhê-lo, pode encontrá-lo. Neste caso, o ser humano expressará a sua resposta de amor a Deus pela gratidão que sente, pelos benefícios, pela sua vida, pela amizade com Deus. Se, por acaso, o ser humano cai no pecado, e essa é a história de todos nós, muito embora isso signifique um rompimento da amizade com Deus, o fato de que Deus seja misericordioso e perdoe, será para o ser humano uma expressão maior do amor de Deus. Porque na amizade e na vida reta, talvez possa parecer que existe uma parceria, pode parecer que exista uma amizade que é recíproca, na qual o ser humano recebe alguma coisa de Deus, mas na qual ele pensa que oferece alguma coisa a Deus também. E ele não percebe que, na verdade, ele não tem nada a oferecer a Deus. Aquilo que ele oferece a Deus é a graça que Deus lhe concedeu de não se afastar dele. O nosso amor para Deus, como resposta, também é graça de Deus. Porém, quando a gente peca, a gente toma toda a consciência do mundo de que a gente não merece o perdão e o amor de Deus. Então, neste caso, a misericórdia, para nós, soa como a expressão máxima do amor de Deus para nós imerecido. Neste caso, não nos vemos mais como parceiros de Deus, que tem alguma coisa a oferecer a Deus, que recebe, mas que dá. Nos vemos como aqueles que nada tem a oferecer a Deus, mas que porque Deus é amor, o seu amor se sobrepõe às nossas infidelidades. Portanto, a misericórdia, para nós, é a máxima expressão do amor infinito de Deus, que sempre é infinito, que sempre é unilateral e não bilateral, que nunca é uma parceria, que sempre é um dom. Então, através da misericórdia, parece que a gente acorda para a vida e percebe isso. Nesse sentido, existe mais alegria para a ovelha perdida, reencontrada. E também para Deus, porque, neste sentido, haverá para Deus aquilo que Ele mais deseja, que a ovelha perdida não se perca, que a ovelha perdida seja reencontrada. Mas a gente não pode se enganar e pensar que Deus, então, ao se alegrar com a ovelha reencontrada e perdida, deseje que as ovelhas, então, se percam para poder amá-las. O final do Evangelho diz assim, Em verdade vos digo, se Ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. A alegria não está na perda, mas no reencontro, porque o reencontro equivale a não perder. Ele está feliz porque não perdeu noventa e nove e está feliz porque não perdeu uma. O que Jesus quer mostrar é quanto Deus se importa com cada uma das suas ovelhas. O que Ele fez por uma fará por todas e por cada uma delas. Então, este aparente paradoxo da ovelha perdida que causa mais alegria não é porque Deus queira perder as ovelhas para depois reencontrá-las, mas é porque a ovelha perdida deixou de ser perdida, porque Ele não quer nenhuma perdida. Para nós, porém, a alegria de descobrir o amor imerecido de Deus para nós nos faz olhar para Deus na sua gratuidade, coisa que às vezes a gente não percebe quando a gente pensa que a gente não se perdeu e que talvez até a gente nem precise tanto dele. Rezemos. Ó Deus, que fizestes o Bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração que a governem com força e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.